A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que a gripe cortou os ares, eu desapeco a blusa com os dedos, pra ver se com a sobra ainda costuma o caminho de mesa. O cheiro dos braços, a moldura do leite, os chinelos desvirados, prontos pra grauçar. Fecha a porta da cozinha, porque vento depois do banho, faz a boca encortar. Corta, corta, cobreu, corta. Anda de corta em corta, varre o grosseirão do corpo com fé, que ele desaparece, joelho descolado, cisco no olho, doença que pega, palmada nas costas, por folha do voltar. Rosa branca do lado, pra assumir a ferida, muita nuca com esforço na altura do pescoço, que tricota um colo com o que sobrou dos abraços. Deixe-me deixar perto. Campear pelotas atrás do ouvido, contar os fios que ficaram por cima. Simpatia que fiz pra modos sem andar, curativas pra um píro cair, citreira que trouxe muda, mas não pegou. gengibre pra alma parar de arranhar. Se chover não fica perto de árvore nenhuma, sufoco, vazio no peito, coração em soco, os olhos grudados, nariz escrupido, diz onde é que dói que eu vou. e bordo água pra gritar. Se teu abraço remoesse as miragens da ordem, se aquela porta a tua escultura cobrisse, eu juro, o chá estaria na mesa, pra você saber. Só não me veio dizer que o ser é aquele que ficou com o pescoço preso na linha depois que o serol te impedia de gritar. Aplausos 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 Aplausos